Olá senhoras e não senhoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou ensinar vocês a jogar Dungeons & Dragons e no vídeo de hoje a gente finalmente vai falar dele, o combate, como se faz um combate em Dungeons & Dragons porque nos vídeos anteriores nós já ensinamos conceitos básicos de RPG, já ensinamos como fazer a ficha, já falamos sobre as raças e já falamos sobre as classes agora é hora de pegar mais ou menos isso daí e colocar um pouco em prática, então deixa eu explicar um básico para vocês aqui para vocês entenderem o que vocês estão vendo na tela, isso aqui é um virtual tabletop, o que é isso? é basicamente um simulador de mesa, literalmente esse o nome, virtual tabletop é uma mesa virtual porque naturalmente o RPG ele é feito para você jogar pessoalmente com seus amigos numa mesa onde está todo mundo com suas fichas na mão, os dados na mão e etc, anotações e tudo mais mas a gente sabe que principalmente depois da pandemia, onde se juntar com amigos já foi bem complicado e a gente sabe o quanto às vezes também é complicado você conhecer pessoas realmente do seu convívio, do seu círculo próximo que queiram jogar RPG e muitas vezes fica muito mais fácil você jogar pela internet e a maneira de se jogar RPG pela internet com seus amigos é um virtual tabletop então você tem vários, como por exemplo o Roll20, o Foundry VTT, que é esse aqui que eu estou usando entre diversos outros virtual tabletops que são chamados de VTT então o que vocês estão vendo aqui é o chamado mapa de batalha então quer dizer que sempre que você for rolar uma batalha no Dungeons & Dragons você precisa ter um mapa tão bem feito assim? não, obviamente, se você tiver mapas bonitinhos mostrando realmente todos os lugares lindo, vai botar imersão em dia para a galera mas se você tiver uma folha branca, uma 4 branca, uma 3 branca que você vai lá e desenha uns quadrados e você só faz assim, ó, você desenha aqui tem uma pedra, aqui tem uma casa, aqui tem uma ponte tá ótimo, tá perfeito e se você também nem quiser usar um mapa de batalha você usar apenas o que eles chamam de teatro da mente que é, você vai assim, olha, por exemplo, isso que vocês estão vendo eu vou dizer assim, ah, tem 3 casas para a direita de vocês, tem 2 casas para a esquerda tem uma fonte no meio, uma rua que dá para o lado oeste da cidade uma rua para o sul, uma rua para o norte e tem uma passarela para a rua para a direita vocês estão ali no meio dessa praça com essa fonte ali no meio tem 2, aparecem 2 bandidos ali perto da saída esquerda e você tem um gigante de gelo muito próximo dessa fonte teoricamente eu nem precisaria desse mapa eu descrevi para as pessoas e aí o combate rola, ah, eu vou para cima do bandido lá de cima beleza, você consegue fazer tudo isso na mente mas você tem todos os recursos também de usar esse mapa e aí essas coisinhas aqui são as miniaturas ó, nós temos um clérigo aqui, um druida um ranger um paladino o gigante de gelo e os 2 bandidos entendeu? então, geralmente aí no mapa você vai colocar as miniaturas que representam tanto os personagens que vocês estão jogando quanto os monstros que vocês vão enfrentar e aí, aqui já entra o primeiro conceito para vocês lembra que a gente estava falando desde os primeiros vídeos sobre o deslocamento de um personagem que até então ficava aquela coisa tá, mas para que serve a medida do deslocamento? então vamos, por exemplo vamos abrir a ficha desse clérigo aqui então, por exemplo, aqui a gente tem um deslocamento geralmente nesses VTTs o deslocamento padrão vai ser em feet em pés porque é a medida lá dos Estados Unidos mas você pode tranquilamente vincar e alterar isso aqui para 9 metros o 30 feet equivale a 9 metros então vamos lá esse clérigo, ele é um draconato então ele anda 9 metros cada quadradinho vocês estão vendo que o mapa, ele é dividido numa grade? caso vocês não estejam vendo, deixa eu resolver isso aqui ficou mais fácil de ver, né todo mapa se você vai fazer um mapa de batalha geralmente esse mapa tem uma grade essa grade é para você conseguir definir a distância das coisas por exemplo, se esse clérigo anda 9 metros o bom de um VTT é que ele já tem as ferramentas para a gente já fazer esses cálculos aqui a gente pega uma régua tá vendo, ó ele conseguiria andar até aqui olha lá, 30 feet, 9 metros vocês estão vendo ali, né e aí, por exemplo se esse clérigo, ele falar ah, eu quero chegar até lá no bandido beleza, vamos ver 4 metros e meio ele chega lá no bandido show de bola ele consegue chegar porque é o movimento dele ah, eu quero ir lá para o final do mapa para ficar longe de todo mundo vamos lá quer ir lá para o final beleza para o final são 15 metros então ele teria que fazer dois turnos de jogada de movimento para chegar lá no final então, nisso aqui vocês já começaram a entender para que servem esses quadradinhos porque cada um desses quadrados equivale a 1 metro e meio então vamos dizer você quer andar para o lado você andou 1 metro e meio você veio para cá você andou 1 metro e meio você andou 2 quadrados você andou 3 metros então, essa parte dos quadradinhos aqui a grade ela serve para isso e aí, antes de eu explicar para vocês como vai funcionar o combate mais uma coisa que eu preciso explicar para vocês por que eu coloquei, por exemplo bandidos esses caras aqui e de repente tem um gigante para eu mostrar para vocês já que eu estava falando sobre o que são os quadrados para que servem eles lembra quando a gente estava falando sobre as raças eu expliquei para vocês que existem as raças que tem tamanho médio e as raças que tem tamanho pequeno nós temos também raças que tem tamanho grande nós temos as raças que tem tamanho gigante nós temos as raças que tem tamanho enorme e temos as raças que tem tamanho colossal por exemplo, este gigante tem o tamanho de gigante então ele ocupa esses 9 quadrados ele ocupa 3 quadrados de altura e 3 quadrados de comprimento enquanto um personagem médio ele ocupa um quadradinho um personagem grande ele ocuparia 4 quadrados ele ocuparia isso daqui um personagem grande e aí nós temos um personagem gigante que ocupa isso aqui muito maior um personagem pequeno então ele ocupa meio quadrado sim sim você consegue colocar dois personagens pequenos no mesmo quadrado inclusive a gente estava falando sobre os ralflings que o ralfling ele pode nesse personagem médio o ralfling pode estar nesse mesmo quadrado aqui de boassa beleza entendemos isso então agora a gente precisa explicar para vocês o conceito de turno o turno nada mais é do que a sua vez de jogar neste turno você vai ter uma série de coisas que você pode fazer não que você é obrigado a fazer você pode fazer algumas coisas no seu turno vou explicar daqui a pouquinho porque antes de explicar o que é o turno eu preciso explicar para vocês como você define a vez de quem que é porque senão ficaria uma bagunça você vai falar ah eu faço isso na frente dos outros assim e de repente vira uma bagunça e você não sabe quem está fazendo as coisas primeiro quem faz depois existe uma coisa chamada iniciativa talvez você já tenha ouvido isso porque quando ouvindo sobre D&D você ouve alguém falando rola iniciativa é disso que a gente está falando quando a gente rola a iniciativa de personagens que geralmente é o número do dado mais o modificador de destreza a gente vai definir a ordem de turnos a partir da maior iniciativa para a menor então por exemplo eu tenho aqui já selecionado aqui no cantinho todos esses personagens aqui eu vou rolar a iniciativa deles nós temos por exemplo o druida está aqui com iniciativa 19 o paladino com 13 o bandido com 12 o outro com 9 o ranja tirou 8 o clérigo 6 e o gigante com 5 porque o gigante é lerdo pra cacete então quem vai primeiro o primeiro turno é do druida então agora que vocês entenderam o que é um turno e como se define a ordem dos turnos vamos explicar o que você pode fazer num turno o que você precisa entender é o leque de opções que vocês têm tá então em um turno o personagem tem ação de movimento ele tem uma ação ele tem uma ação bônus e ele pode ter uma reação então vamos definir aqui de novo vamos lá ação de movimento ação ação bônus e reação você tem essas quatro opções você precisa fazer nessa ordem? não você precisa fazer todas elas? não você tem essas opções mas o que acontece é que você não pode fazer nenhuma delas mais de uma vez a menos que alguma coisa diga com todas as letras que você pode fazer alguma delas mais de uma vez então vamos explicar aqui o que é uma ação de movimento a ação onde você vai tirar pra se movimentar lembra que eu falei do clérigo chegando aqui na verdade eu tava falando errado porque o druida é o turno do druida é a ação de movimento dele ele tem nove metros pra se movimentar lembra? nove metros porque esse druida aqui também ele é uma criatura que anda nove metros então vamos dizer aqui ele poderia andar até aqui nove metros ele fala assim beleza eu vou me afastar desse gigante vou andar pra cá ele vem cá se movimentou show de bola foi pra lá mas as vezes ele pode falar cara eu não quero andar pra tão longe eu não quero me afastar tanto eu vou andar só ele tava aqui ele fala assim eu vou andar só três metros vou vir só pra cá beleza ele pode fazer toda a ação dele tudo que ele quiser e depois falar assim hum acho que eu vou andar mais outros seis metros aí pra me afastar mais ainda ele pode você tem essa reserva de movimento na ação de movimento você pode andar um metro e meio você pode andar três metros você pode andar quatro metros e meio você pode andar os nove você que decide pra onde você vai mas na sua ação de movimento você se movimenta até o quanto a sua raça te permite andar essa é a ação de movimento é onde você realmente se desloca pelo mapa a ação é a parte principal do que você pode fazer no seu turno porque é na ação que você faz as coisas mais importantes você pode fazer diversas coisas na sua ação então ao invés de você você se preocupar com tá quais as coisas que eu que eu consigo fazer tem isso 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 sabe de decorar todas as coisas que você pode fazer é mais fácil você dizer pro mestre exatamente o que você pretende fazer e aí ele define isso aqui é uma ação mas no geral a ação ela abrange coisas como atacar se esconder agarrar se se desvincular de uma pessoa usar um item sabe como beber uma poção tudo isso requer uma ação e você pode usar a sua ação pra também completar a sua a sua sua ação de movimento você pode fazer outra ação de movimento no lugar da sua ação então isso é chamado de correr é disparada então vamos dizer esse druida que tava aqui ele fala eu vou andar meus 9 metros e depois eu vou usar mais uma ação pra andar mais 9 metros ou seja ele meteu o pé ele andou 18 metros até saiu do mapa botei em linha reta pra ficar mais fácil ele usou toda a ação de movimento dele pra ir embora mas digamos que esse druida ele não é um fujão e ele vai dizer eu me afastei e agora eu vou atacar o gigante então usando a ação dele ele vai usar uma magia dele vamos por exemplo pegar um entangle aqui independentemente do que significa magia vocês não precisam se preocupar com isso aí agora só o que você precisa saber ele usou uma magia na ação dele tá definiu aqui a área tudo mais aí o o gigante precisa fazer um teste de resistência lembra que a gente tava falando na construção de ficha na construção de classes e raças que você tem testes de resistência proficiência em teste de resistência quando se solta uma magia por exemplo nesse caso que o druida joga uma magia o druida gastou a ação dele pra soltar uma magia o alvo da magia dele precisa fazer um teste de resistência nesse caso específico dessa magia então ele interrompe um pouco o turno do druida pra que ele faça o teste de resistência vamos lá a gente vai fazer o teste de resistência do gigante aqui que é dificuldade 13 normal passou tomou no copo ele tinha resistência mais 6 ainda aqui ó no final das contas e aí aqui muito serve também pra explicar pra vocês sobre testes aí rolou o d20 deu lá 15 e o gigante ele tinha mais 6 nesse teste de resistência então 21 passou qualquer que seja o efeito que essa magia fosse dar ela vai ter que agir com a informação de que o gigante passou no teste de resistência então ao terminar isso o druida termina a ação dele ele ainda tem uma ação bônus e uma possível reação o que que é a ação bônus apesar do nome ação bônus não é você fazer uma ação de novo ação bônus é uma ação muito mais pequena muito mais simples muito menos efetiva do que a ação então você tem diversas coisas dependendo da sua classe dependendo da sua raça você tem alguns recursos que eles vão dizer usando uma ação bônus você faz x, y, z por exemplo o ladino ele pode a partir de certo nível usar uma ação bônus para se esconder lembra que eu falei que você usa uma ação para se esconder o ladino depois de um nível ele usa uma ação bônus ele pode ir atacar usando a ação e aí depois com a ação bônus ele pode tentar se esconder e aí eu falei com vocês nós temos ação de movimento que eu já expliquei como funciona temos a ação que eu já expliquei como funciona temos a ação bônus que eu já expliquei como funciona e o que é a reação reação geralmente não está ligado ao seu turno vamos dizer que esse clérigo estivesse aqui e esse clérigo que já está engajado no combate com esse bandido aqui e esse aqui também imagina isso na mente esse clérigo ele está aqui perto do do bandido então é como se ele estivesse aqui numa todo mundo estivesse muito preparado sobre a próxima ação da pessoa aquela coisa de olho no olho e etc e aí esse clérigo fala eu vou andar até aqui na minha ação de movimento ele está saindo da área de alcance desses dois personagens aqui o que seria essa área de alcance tanto esse clérigo quanto o bandido eles digamos que eles são personagens com armas de corpo a corpo uma espada um machado um martelo que seja armas corpo a corpo e são criaturas médias a área de alcance deles é o quadrado ao lado estava aqui tanto o bandido está na área de alcance do clérigo quanto o clérigo está na área de alcance do bandido porque estão um do lado do outro aqui a mesma coisa o clérigo está mesmo na diagonal é considerado adjacente temos aqui esses quadrados adjacentes a área de alcance de um personagem médio com uma arma corpo a corpo é todos os quadrados adjacentes a ele no caso por exemplo do gigante que ele é uma criatura gigante a área de alcance dele vai um pouco mais além do que apenas esses quadrados adjacentes e aí quando você for usar uma criatura uma criatura grande ou uma criatura gigante você olha o alcance dela beleza não vou explicar muito sobre isso para não complicar o clérigo ele sai dessa área de alcance do bandido aí vamos dizer esse bandido ele não usou a reação dele em momento nenhum quando o clérigo se afasta o bandido ele pode usar uma coisa chamada ataque de oportunidade que usa uma reação o que é esse ataque de oportunidade se você sai da área de alcance de alguém sem desengajar essa pessoa ela pode só te atacar sem ser o turno dela você não pode usar uma magia você não pode usar um ataque muito elaborado você não pode usar é um ataque normal vamos dizer assim você olhou para trás para andar o cara nos dois segundos que ele teve que você olhou para trás ele te ataca digamos que é isso então você usa a sua reação para dar um ataque de oportunidade então vamos lá esse clérigo estava aqui saiu da área de alcance saiu da área de alcance dos dois os dois deram um ataque de oportunidade nele se esse ranger também tivesse aqui e aí o ranger fala assim ah eu vou sair também eles não podem dar um ataque de oportunidade porque eles já gastaram a reação deles então essas são as opções que você pode fazer durante o combate ação ação de movimento ação bônus reação vamos fazer um turno completo aqui para vocês entenderem agora é o turno do paladino então vamos lá o druida terminou todas as coisas que ele queria fazer e falou terminei meu turno próximo é o paladino porque mais uma vez aqui na lista de iniciativas para méritos de ficar mais fácil as coisas digamos que esse paladino estava aqui tá porque se eu fizer só ele andar aqui ele vai tomar um ataque de oportunidade do gigante não quero fazer isso digamos que esse paladino já estava aqui melhor vamos dizer que esse paladino estava aqui tá bom é a vez dele pergunta lá paladino o que você vai fazer ele vai dizer ó eu vou andar até o bandido então um metro e meio três quatro e meio seis andou seis metros ele podia andar seis metros beleza ele tá no ele colocou os dois bandidos na área de alcance dele ele pode atacar qualquer um dos dois ele fala eu vou atacar esse daqui então ele usou a ação de movimento e ele vai usar a ação ele vai atacar ele vai dar um ataque físico mesmo vai usar a espada dele e vai dar uma espadada na cara do bandido safado faz-se o teste do ataque nesse caso desse paladino o teste dele é um D20 mais três mais dois por que mais três mais dois porque ele tem força 17 isso faz com que ele tenha mais três no modificador de força e ele é nível 1 o que faz com que ele tenha proficiência mais dois então na hora do teste de ataque um D20 mais três mais dois e ele tirou um número bem baixo e deu 11 e aí você fala beleza como é que eu sei se eu acertei nós vamos ver na classe de armadura do bandido a classe de armadura dele é 12 o paladino ele tirou 11 então o paladino errou esse ataque vamos dizer que por alguma miséria da vida é um teste onde o paladino ele está com vantagem de ataque vamos dizer talvez esse bandido está caído então ele teria vantagem de atacar esse bandido o que significa vantagem como eu sempre já falei nos vídeos significa você rolar dois dados e escolher o maior resultado então aqui vantagem ele rodou dois dados uma porra bem vindos a vida de Dungeons & Dragons gente você joga dois dados vem um dois e um três acontece vou fazer o teste de novo porque eu preciso falar sobre sobre dano vamos lá de novo ataque com vantagem não é possível carai não tiro mais de dez é isso gente isso é a vida de Dungeons & Dragons tá esse é o ódio você fala eu vou jogar um D20 e nunca sai nada mais de dez mas enfim de qualquer maneira o maior número aqui deu um nove no dado mais três mais dois deu quatorze passa na CA do bandido então vamos repetir ele andou gastou a ação de movimento gastou a ação para dar um ataque acertou o ataque ele vai jogar o dano um dano normal aí um D8 mais três nove de dano quanto de vida tem esse esse bandido tem onze agora ele tá com dois tá com dois de vida e aí quando esse cara chegar a zero de vida significa que quando você chegar a zero de vida você também morre não quando é um monstro chegou a zero de vida morreu tchau e benção o personagem jogável ele tem essa coisa chamada salvaguarda contra a morte né o teste contra a morte então vamos lá digamos o paladino chegou em zero de vida o mestre fala faz o teste contra a morte ele vai lá simplesmente joga um dadinho normal deu cinco deu abaixo de dez na verdade é uma falha então se você tiver três falhas seu personagem morre se você tiver três acertos seu personagem estabiliza tá ele para de morrer tá mas não é que a já recuperei o life não ele só para de morrer ele fica um de life então vamos lá vamos ver como seria isso aqui aí vai o turno do paladino de novo faz outra salvaguarda contra a morte um dez um sucesso então aqui ó na contagem tem um sucesso e uma e uma falha mais uma duas falhas se eu errar mais uma o personagem morre dois sucessos então agora é a hora que a gente decide viveu ou morreu viveu ó sobreviveu o paladino lindo maravilhoso tá estável alguém pode curar ele de novo já tranquilo que você nem podia curar antes mas vocês entenderam então isso basicamente cobre um um básico do que vocês precisam entender de como funciona um combate em Dungeons & Dragons obviamente tem coisas a mais obviamente mas eu preciso passar o primeiro o básico para vocês o que vocês precisam entender antes de começar a ler o livro e entender os pormenores a ação preparada como é que faz para agarrar como é que faz quando tem a ação dupla como é que faz com ataque de duas mãos etc vocês precisam entender esse básico antes de entrar nos detalhes de cada classe e etc do seu personagem e entender o que ele pode fazer se ficou alguma dúvida não esquece deixar aqui nos comentários beleza vejo vocês no próximo vídeo aquele abraço gostoso fui